E estamos de volta, rapaziada, com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, insano. Galera, se iniciar, peço humildemente aí, como de costume, né, deixa seu like, deixa um salve aí no comentário se você curtiu. E se você é novo no canal, se inscreva aí, vamos bater uma meta aí, galera, até final do ano, 3 mil inscritos, galera, estamos perto. Me ajudem aí a bater essa meta aí, galera. E hoje, galera, vídeo de gameplay, vou trazer um vídeo aqui, insano aí, como vocês viram na thumbnail. E esses últimos dias aí, né, na verdade, ontem, a Bandai acabou ouvindo aí, né, as nossas reclamações, né. É bom que uma empresa, né, assim, ouve as reclamações dos seus jogadores, né, e me parece que as jogadas estão ficando um pouco melhores, né, conforme os bugs, né, que eles tiraram. Então, tá dando pra jogar umas partidas bem mais fluídas do que antes, né, galera, tá, antes tá dando pra passar raiva, na verdade. Mas só bora aqui, galera, hoje é a gameplay desse insano aqui, Oroji, né, nosso monge aí, ele é o capitão do Mad Monkey, né, ele é um monge, galera, que se tornou pirata, ele veio da Ilha do Céu com uma esquípia. Ele faz parte lá do Onze Supernovas, né, ele é um personagem que não aparece muito, galera, no mangá e anime. Na verdade, também não se sabe se ele possui algum tipo de fruta, mas suas habilidades são bem formidáveis, conseguindo ferir até um pacifista, né. Ele tem aquela habilidade de ficar grande, né, e dar um soco bem forte pra caramba. O primeiro skill dele aqui é Punição Kármica. Quando o contra-ataque for bem sucedido, se o inimigo atacar dentro de um determinado período de tempo, causa um ataque de médio alcance com efeito de empurrão. Quanto menor for o HP restante desse personagem, o dano causado é aumentado. Também o HP será recuperado. Quando o cortador falhar, se o inimigo não atacar dentro de um determinado período de tempo, desfere um ataque de área de curto alcance. Também o HP será recuperado. Torna-se temporariamente invencível após o uso. Tem um efeito de caudal aí de 30 segundos. Eu realmente me impressionei bastante com esse personagem, galera. Eu achei que ele seria um pouco mais fraco, né, do que eu acharia. Porém, é um personagem de lojinha, né, não é aquilo tudo. Mas vocês vão ver aí a gameplay aí, realmente, que tá valendo a pena usar ele, véi. A segunda skill dele é Mad Monks Advance. É um ataque de carga de médio alcance com efeito de repulsão. Adquire o efeito de velocidade no nível 5. Efeito de caudal aí também de 39 segundos. As trades dele também são básicas, né, de um personagem aí de defender, né. Quando seu HP for menor que 50%, aumente o dano causado em 30%. Reduz o dano recebido em 20%. Quando atacado por um inimigo, 100% de chance de reduzir o tempo de espera da habilidade 1 em 5%. Após receber o dano de um inimigo, com mais de 30% do seu HP máximo, o ataque é aumentado em 30% por 20 segundos. Não pode empilhar. Quando atacado por um inimigo, 100% de chance de aumentar a defesa em 5%. Aumente até 50%, mas reinicia uma vez que é nocauteado. Então, espero que vocês curtem. Fiquem com a gameplay aí. Então, vamos lá, rapaziada. O time contra aí também tá bem embaçado. Tem dois defenders, velho. Kidd e o Dragon, né, o Kylo. Tem o Marco também e o Janks, velho. O Janks é o problema. Aí, vamos ver como é que ele se sai aqui, velho, nos metas de hoje, né. Esse é um personagem que já tem uma cota que ele foi lançado. Tem um Janks ali, ó. Vou esperar encher aqui, velho. O Roger não conseguiu nem pegar a bandeira ali, a terceira. Caramba, finalizou o Janks. Tá, poxa, velho. O Rogério ainda é Rogério, velho. Chegou um Marco aqui. Eu consegui soltar minha skin, que aí evitou de eu cair na skin do Kaido. Olha, você vê que não tá dando tanto bug, assim, ó. De paralisação. Eita, chegou o Janks aqui. Ih, rapaz, errou a... A skin dele. Tomou aí, ó. Contra-ataque. Velho, eu confesso que me surpreendi muito com esse... Com esse monge aqui. Eu achei que ele seria mais papel, velho. Preula, meu irmão. É, rapaz, aqui tá difícil, né. Eu acho que... Vamos ver aqui, deixa eu ver. Aí, ó. Ok, ó no Janks, velho. Caramba. Não é pra muitos não, hein. Cara, tá insano, velho. Beleza. Quem vem ali... Ah, vem outro Janks ali. Eu deixei espaço aí pro Marco, porque eu tô com pouco life, velho. Nossa, velho. Tirou o meu life todo, ó. Não, ele tá no 90. Ele tá segurando... Tá segurando legal, velho. É... É... Ataque. Ó, deu um perfect dodging no Janks. Eu me saí aqui. Beleza. Pô, tem um Marco aqui, velho. Beleza. Aí a Mato deu um help legal aqui pra mim. Beleza. Aí 20 segundos a gente só tem que manter. Vai ver um caidão. Cara, o bicho conseguiu desviar, velho, do meu contra-ataque. Tá pra ir lá. Ah, já era. Mas de qualquer forma, a gente ganhou. Boa essa partida. Vamos mais um aqui, pra finalizar. Só bora. Só X, velho. Mas o nosso time também não tá... Pra trás não, ó. Dois Janks. Filme Regi aí. Esse cara... Os famosos soldadores. Pega essa daqui, ó. Porque se a gente perde, aí a gente fica na desvantagem. Eles vão ficar com três. O Janks ali tá mandando ver, ó. Queiol no Akainu. Vida mãe. É a... A bandeira do meio ali, a gente... Acabou perdendo. Mas vamos ver se a gente consegue recuperar ele, aí. Olha o Lau aqui, ó. O Lau tentando pegar aqui. Vai tomar. Beleza. Boa, chegou um bem aqui. Eu soltei minha skin e desperdicei. Pra nada. Eita, chegou dois Ralear aqui com o Bush, velho. De time. Agora lascou. Vamos lá, Kid. Vamos lá. Kid também... Eu e o Kid já fui. Cara, a maneira é pra eu descer, velho. Pô, velho. Vacilei. É pra eu ter ficado lá e eu tentar daquei on a Yamato. Vou tentar pegar essa daqui, ó. Vou tentar ganhar tempo pra eles lá. E eles vão catando as bandeiras de lá. Beleza. Pô, deu certo. Dei uma segurada lá. Os caras tão catando tudo aqui agora. Vou ficar aqui e vou ver até o final. Ah, chegou uma... Esqueço o nome dela. Tchau aí, ok, ó. Beleza. Então é isso, galera. Vão indo nessa. Trouxe aí a gameplay aí do Orojo. Espero que tenham curtido. Vão indo nessa. Falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.